Ações da polícia que aconteceram em Cariacica, Vitória, Vila Velha também e resultaram na prisão aí de oito pessoas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Suzy Faria, porque Suzy chama atenção aí a quantidade de pessoas que foram presas, mas também de submetralhadoras que foram apreendidas, estavam nas mãos aí de bandidos, né Suzy? Boa tarde pra você. Boa tarde Bruna, Geórgia, amigos do TN. Realmente Bruna, olha só, eu contei só em Vila Velha, Cariacica, cerca de cinco submetralhadoras caseiras apreendidas, quatro em Cariacica. Nas oito pessoas, creia, daqui a pouco eu vou dar um balanço, mas nem todos ficaram presos não. E a quantidade de drogas não dá nem pra gente estipular, porque tinha de todo tipo, cocaína, rachixe, crack, maconha, enfim. Como eu disse, ontem Cariacica foi o alvo da polícia civil na Operação Cripta, pra cumprir 35 mandados, maioria lá. Ontem também, quando os policiais foram a campo, Cariacica de novo, tá lá no top do ranking das armas. Eu fui lá conversar com o pessoal do Sétimo Batalhão e trago mais informações com relação ao que foi apreendido em Cariacica. Vamos acompanhar. A submetralhadora de fabricação caseira foi pega durante a Operação Visibilidade, ontem à tarde, na rodovia Leste-Oeste. Estava dentro de um veículo onde os três ocupantes, sendo um deles adolescentes, tentaram fugir do bloqueio da PM de carro e depois a pé, mas não conseguiram. Tentaram empreender em fuga, né? Obtiveram certa resistência em parar o veículo e, quando pararam, simplesmente abandonaram o veículo pra poder continuar a fuga a pé. Entretanto, os militares estavam atentos à atividade operacional e conseguiram lograr êxito em deter esses indivíduos. Algumas horas depois, em patrulhamento pelo bairro O Padre Gabriel, a Força Tática abordou um jovem de 21 anos. Com ele, os policiais acharam mais drogas e também armas. Além de 50 pinos de cocaína, o jovem ainda tinha em sua posse três submetralhadoras caseiras e mais 70 munições de 9mm, .40 e .380. Segundo o capitão, uma das armas era ostentada pelo rapaz na rua. Ao final da diligência, após outras buscas e verificações normais da atividade policial, conseguiram achar e encontrar outras duas armas de fabricação caseira, outras duas submetralhadoras. Além disso, foram encontradas diversas munições de calibres diferentes, de 9mm, .40, .380, além de 50 pinos de cocaína que estavam no bolso do indivíduo que foi detido também. Por volta das 11 horas da noite, nova apreensão, desta vez no bairro Alice Coutinho. Os responsáveis fugiram, mas para trás deixaram 300 gramas de crack, 275 buchas de maconha, 38 pinos de cocaína, 19 pedras de crack e 4 bolas de rachixe. Em cerca de três horas, em duas situações aqui no município de Cariacica, a polícia militar apreendeu quatro armas, quatro submetralhadoras de fabricação caseira. Um fato que acende o alerta para a polícia militar. Isso mostra que o crime está se estruturando, está se organizando para bater de frente com a força policial. Entretanto, estamos prontos, treinados cada vez mais para poder retirar esses indivíduos, bem como o armamento do convívio social e garantir à sociedade capixaba mais segurança no dia a dia. Jorge Bruna, com relação a essas operações que eu falei aí em Cariacica, onde a maioria das armas foi encontrada, temos a seguinte nota da Polícia Civil. No caso da Leste-Oeste, nessa operação, o adolescente de 17 anos que estava dentro do veículo, ele assinou um termo circunstanciado com ato infracional análogo ao tráfico de drogas e já foi entregue à família. Já as outras pessoas, os outros dois adultos, foram ouvidos e liberados pela polícia, apesar de dentro do carro terem sido encontradas, ela é submetralhadora e mais de 1.700 quilos de cocaína. Já no segundo caso de Padre Gabriel, onde esse jovem, melhor dizendo, de 21 anos foi pego, bem, a polícia informa aqui que ele foi detido, foi autuado por uso de arma de fogo e posse legal de arma de fogo e foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Mas as apreensões, como dissemos, não ficaram só por aí. Aqui em Vitória, também foram apreendidas drogas no bairro Jaburu e também no Romão. Colete, capas de coletes, cocaína, maconha, rachixe, foram apreendidas nessa área. E também a polícia militar acabou prendendo um assaltante de ônibus, um homem de 20 anos de idade que estava usando uma pistola falsa. Os policiais receberam a informação, foram até o ônibus, pararam, fizeram a revista, encontraram o jovem e o levaram até a Delegacia Regional de Vitória. Em Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, três homens foram pegos, presos, porque estavam também de posse de uma submetralhadora caseira e drogas. Dos três, um estava comandado de prisão em aberto e já está na cadeia. Já também ali em Vila Velha, no bairro Planalto, com a ajuda do cão, os policiais acabaram encontrando diversos materiais que foram deixados para trás quando eles faziam patrulhamento no bairro. Mais uma vez, cocaína, maconha, enfim, foram encontrados ali e já estão todos, todos esses materiais foram recolhidos e levados para a Delegacia. Jorge, Bruna. Tá certo, Suzy, trabalho importantíssimo tirando essas armas aí de circulação, essas drogas, prendendo também essas pessoas. Obrigada pelas informações.